Música Respeita pai do outro, pai do outro também pode ser o teu pai Energia Elias News O broker do Gueto Permissão no pai pa te pô Permissão na mãe Permissão no pai pa te pô Permissão na mãe Permissão no pai pa te pô Permissão na mãe Permissão no pai pa te pô Permissão na mãe O que doi aí? Boy me 애 la vai Boy me 애 la vai Boy me 애 la vai Põe, põe! Tá com pressa, arma de maestra, que estou caixa antes das conversas Que chega com a minha rengue no tuxo, ande disse, tá com oi mais velho na mesa O blogger do guerra Mamãe oi-te, papo oi-te, apresento-vos a minha nova namorada, ele é Guinness e foi Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, go Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, bora lá Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, que quere, que quere mais Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, mãe Não preciso de ter permissão, eu vim aqui pra cumprir a minha missão Se vieste comigo, não vem de calção, levei com conversa, bro, sem corrupção Pra tu me pifais, vós pagar comissão, meu jeep novo, te fez comichão Sabes bem onde pôs essa tua opinião, não lidamos com todos, mas contigo não Saranza, pro Josepe e o Guiana, hoje estou com a Paula, amanhã com a Ana Fulana, tentou dormir na minha casa, chamei-lhe um carro, pedi-lhe a morada Temos bradas, só batendo de gabana, o tipo que cuia também bate em cama Não há nada, nas camas fazemos um hit, é um power no maia, carrega no beat Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, vai, vai Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, bora lá Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, bora lá Permissão no pai pra te pô, permissão na mãe, bora lá Boim-nei lá vai Boim-nei lá vai Boim-nei lá vai Boim-néi lá vai